Música Vamos agora falar da situação de Brasileia lá na fronteira. Olha, muitos haitianos chegando diariamente. A situação está indefinida, né? Com relação ao que vai acontecer, porque ontem uma comitiva do Estado esteve em uma reunião no Ministério da Justiça em Brasília para tratar da questão. O repórter Almir Andrade acompanha o caso, tem mais informações. Boa tarde, Rogério. Estamos aqui no abrigo dos haitianos. Realmente uma situação muito complicada. Já passa de 1.300 haitianos. A cada dia que passa, vem aumentando o número dos haitianos aqui no município de Brasileira, preocupando principalmente as autoridades, as autoridades estaduais também federais. Hoje, nesta terça-feira, uma equipe do Convento do Estado está em Brasília, juntamente com os senadores, com os ministros, para ver a situação dos haitianos. Nesse exato momento, a grande movimentação aqui no abrigo, né? Mais de 1.300 haitianos. Tem firma chegando. Só que é o seguinte, a firma vem, leva, só que o número que sai é muito pequeno. E o número que chega é muito alto. Por isso, vai acumulando o número de haitianos aqui na fronteira. Preocupando também a questão da saúde. O secretário de Direitos Humanos, Nilson Mourão, esteve aqui no município de Brasileira para ver a real situação. Os colchões não estão bons, estão todos rasgados. Uma situação muito complicada. Não é só haitiano. Tem outros tipos, outros estrangeiros aqui neste abrigo. São mais de 10 nacionalidades estrangeiras que estão entrando aqui no Brasil para outros lugares do nosso país, passando aqui pelo município de Brasileira. Realmente uma situação complicada que passa aqui o município de Brasileira com essa grande quantidade de estrangeiros. Do município de Brasileira ao Minha Drade para o Gazeta Alerta. E o secretário estadual de Direitos Humanos, Nilson Mourão, participou da reunião ontem em Brasília, junto com a comitiva do Acre, e ele falou sobre a situação dos haitianos e o que ficou decidido nesse encontro. Vamos ver o que ele diz. Bom, nós estivemos reunidos com a substituta do ministro Cardoso e com o doutor Paulo Abrão. Daqui nós tivemos representados uma equipe de três secretários, a representante da Casa Civil, o doutor Nazaré, e o secretário Otônio Torres, de Desenvolvimento Social. A reunião versou sobre o pacto que deve ser feito, claro, que deve ser seguido por todos, que a fronteira deve estar aberta. A tradição do Brasil é de deixar fronteiras abertas. Mas deixando a fronteira aberta, os imigrantes entram. Nós temos que fazer a gestão desses imigrantes que estão aqui. Eles vão para o abrigo e de lá, como é que seguirão? Como é que nós vamos dar atenção humanitária quando vier um número grande deles? Essas questões mais estratégicas, o governo federal está estudando uma ação intersetorial, interministerial para responder essa questão e vai nos comunicar, nos chamar para uma próxima uma reunião até o final do mês. Muitas dessas questões estarão definidas.